As antenas dele são antenas do tipo lã melada. Eu já mostrei outro cetonínio em outro vídeo aqui no Descobrindo a Natureza. Esse é um besouro cetonínio da tribo Gimnetini. Do gênero Gimnetis, acredito eu. A superfície do corpo dele é meio aveludada. Eu já mostrei outro cetonínio em outro vídeo aqui no Descobrindo a Natureza. Mas esse tem essas manchas de cor amarela na superfície do corpo. As antenas dele são antenas do tipo lã melada. Dá pra ver aqui as lã melas. Tá vendo? Que bacana. É um bicho bem bonito. Eu tô aqui com um bicudo, um besouro da família Curculionide. A gente pode observar as antenas genicloclavadas, bem características dos curculionídeos. E esse longo bico também característico da família. Uma coisa que eu percebi nesse curculionídeo é que ele tem esse comportamento de se fingir de morto. Um comportamento chamado de tanatose. Ele não está morto, ele está vivo, mas está fingindo. Eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Esse aí é malandro. Agora vamos libertar aqui o curculio. Eu acabei de pegar esse pequeno besouro aqui. É um besouro da família Crisomélide. É a tartaruga dourada. E esses bichos são bem bonitos, justamente por essa coloração dourada. Eu vou mostrar a superfície ventral do bicho pra vocês. Pronto, aqui a gente consegue observar bem a superfície ventral dele. As pernas, as antenas, a cabeça, todo o corpo. E eu vou virar ele aqui, agora pra mostrar pra vocês mais uma vez a superfície dorsal. Mais uma joia da natureza. Bom, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Boas aventuras e até a próxima.